Quem passa pela avenida Getúlio Vargas percebe alguns adereços de Natal ao longo das praças Esses enfeites fazem parte do Renascer Natalino 2024 Faltando menos de um mês para o início estão disponíveis os editais para entidades, ambulantes, artesãos e parceiros do projeto Os ambulantes, parceiro que seria o fornecedor de bebidas e os artesãos podem dirigir-se até a prefeitura na sessão de protocolo e fazer seu cadastro As entidades, como demandam mais documentos é essa inscrição específica e todas as entidades vão direcionar a documentação direto lá na secretaria, na Sextel, na José de Santana 119 Então o pessoal das entidades já tem um conhecimento quais os documentos necessários já tem uma experiência Então está bem tranquilo a gente deixa bem transparente essa questão dos editais Esse ano vai ter uma novidade que a gente vai ter uma área dos artesãos que vai ser um galpão com 30 é boxe, então vai ser um negócio bem diferente A Praça do Foro também será uma cobertura diferenciada para aquelas apresentações belíssimas que a gente tem ali no ano passado a gente saiu na correria ali na hora da chuva então esse ano o pessoal pode ficar despreocupado a gente está preparando uma estrutura bem bacana Já está bem adiantado é uma vez que dia 12 já convidar de antemão convidar toda a comunidade patense que dia 12 seria oficialmente o início do Renascimento Talino ligando as luzes, que é o espetáculo à parte então as luzes a partir do dia 12 e as estruturas que seriam com as barracas de alimentação a partir do dia 2 de dezembro a 23 de dezembro O cruzeiro na Praça Dom Eduardo passa por obras O local também faz parte do projeto Renascer Natalino Durante as festividades ainda estará em obras Isso porque houve três licitações e somente na terceira houve uma empresa vencedora As obras devem ser concluídas em janeiro de 2024 A Câmara A Câmara Obrigado.